E, Tainá, você tem informações de que os ministros de Lula também estarão presentes no 8 de janeiro em Brasília. O presidente já avisou todos que devem participar disso? Deixa eu chamar a Renata Agostini, a apuração é dela. Renata Agostini tá comigo? Renata, todo mundo, vem o baile todo. A Juju também, falando direto de São Paulo, daqui a pouco se junta com mais informação sobre Banês Rocha, o governador do Distrito Federal. Mas essa apuração da presença dos ministros em Brasília é importantíssima, Renata. O Lula quer fazer disso um grande ato, quer discursar, vai mandar convite para todos os estados da federação e quer que todos os ministros estejam aqui, é isso? Foi cobrança do presidente da República. Boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde a todos. Vi que vocês já começaram a edição de hoje, inclusive ensaiados, falaram a mesma frase. Sintonia é isso, minha gente. Pois é, 8 de janeiro, então, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem de ser um ato que possa, de fato, marcar com pompa e circunstância o que aconteceu. E sim, ele já avisou as suas equipes, seus auxiliares e aos ministros de que eles devem estar aqui. Interessante que alguns já tinham outras programações, por exemplo, dar uma esticadinha depois ali do feriado, fazer viagem, né? Dar uma descansada com a família, aproveitar o início do ano em que, por exemplo, os trabalhos legislativos não estão retomados, o judiciário também está de recesso, portanto, aproveitar esse período para descansar, mas vão ter que voltar à Brasília, nem que seja só para o dia 8 de janeiro. Essa determinação do presidente, como o Tainá falou, que vai também não só reunir integrantes do governo federal, mas também um ato que o Palácio do Planalto pretende que seja amplo e que traga também integrantes do judiciário. E aí, nesse sentido, não dá para que ministros de Estado e o seu primeiro escalão também não estejam ali. Me parece, Tainá e Uribe, que a despeito de algumas programações que os ministros já tenham feito, muitos deles também vão querer estar aqui, até porque boa parte deles esteve envolvida naquele dia, foi acionado de uma forma ou de outra ou tentou acompanhar. Então, me parece que vai ser uma marca muito simbólica não só para o presidente, mas também para o seu grupo mais próximo. Ana Lopes, nós vimos Anderson Torres de férias, antes do período que era programado, ele era secretário da Segurança Pública, no caso, tinha saído do cargo de ministro da Justiça e aí deu o que deu no 8 de janeiro. Neste ano, quando há uma grande preocupação de Brasília com a repetição do episódio, Ibanez Rocha também sairá de férias, é isso? Exatamente, Uribe, boa tarde para você, Tainá, Thais e Renata. Exatamente isso, a gente está falando de ausências nesse possível evento que deve ocorrer por conta do 8 de janeiro e muito provavelmente não teremos, então, a presença do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Conversei hoje com o governador, ele me informou que já, inclusive, oficializou isso, pediu férias para janeiro e deve, inclusive, estar fora de Brasília nessa data. A gente lembra o que aconteceu, retrospectiva aí, né, do comecinho ali do governo Lula e também comecinho do ano. Ibanez Rocha até estava ali na região, mas foi acusado de omissão porque recebeu algumas informações de que estava tudo sob controle, quando, na verdade, houve ali a invasão das sedes dos poderes. E nesse mesmo dia, à noite, o governador do Distrito Federal foi afastado de suas funções, ficou um tempo longe, então, da cadeira de governador, quando entrou, então, o interino ali, nomeado pelo governo federal para o comando da segurança pública e também comando geral ali do governo, né, do governo do Distrito Federal. Então, não teremos, nesse evento, a presença do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Ele ficou afastado, a vice acabou tomando ali, né, à frente das medidas que precisavam ser implementadas e assinadas pelo governo do Distrito Federal. Houve um afastamento, de certo modo, ali, de Ibanez Rocha por conta de ter sido colocado de lado, né, para que o interino assumisse essa função na segurança pública e agora não vai estar presente, então, nesse evento do 8 de janeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.